Uma consulta pública do Ministério de Minas e Energia sobre o papel do petróleo e do gás na transição energética vem recebendo críticas de ambientalistas. A consulta foi aberta dois dias depois do Ministério realizar um seminário sobre transição energética justa, em que entidades públicas e privadas ligadas à exploração do petróleo discutiram o tema. Mas a discussão gerou polêmica por causa de um vídeo em que o governo defende a continuidade da exploração de combustíveis fósseis. Mesmo num cenário de aumento da participação de energias renováveis, o petróleo e o gás natural continuarão sendo produzidos e consumidos globalmente. Ambientalistas questionam o prazo de apenas 15 dias para que membros da sociedade civil possam opinar e apontam que o Brasil dá um mau exemplo ao mundo ao investir em combustíveis fósseis em um momento de emergência climática. Quando você intensifica a produção de fósseis, você está piorando o problema. Como que eu vou piorar o problema para achar a sua solução? A ideia é que o Brasil passe de nono maior produtor de petróleo do mundo para quarto. O governo quer competir com a Arábia Saudita, assim como se fosse necessário para proteger o meio ambiente. Realmente é um raciocínio que não faz sequer lógica. O próprio questionário te direciona a confirmar a tese do Ministério, essa questão. O Ministério justifica que o petróleo produzido no Brasil tem uma pegada de carbono inferior à média global. Isso quer dizer que emite menos gases de efeito estufa. No pré-sal, uma parte do gás carbônico é reinjetada no poço para aumentar a pressão de extração e isso, teoricamente, tornaria o petróleo brasileiro de baixa emissão. Só que no processo produtivo, na hora que ele queima, ele vai produzir os gases de efeito estufa na mesma proporção que outros petróleos, outras fontes fósseis. Então, é algo bem questionável. Dinheiro, sim, entra muito. São mais de 100 bilhões o que entra no orçamento da União nesse ano. Uma parte vai para os estados e municípios. Então, tem muito assim, ah, dinheiro a gente não pode abrir mão. Mas a gente já calculou quanto que é o prejuízo que está havendo lá no Rio Grande do Sul? O painel intergovernamental da ONU sobre mudanças no clima afirma que o aumento do uso e da produção de combustíveis fósseis pode levar ao agravamento da crise climática. Por isso, o mundo precisa cortar pela metade a utilização dessas fontes de energia até 2030. Mesmo tendo uma matriz energética considerada mais limpa do que a de outros países, o Brasil está entre os 10 maiores emissores de gases causadores do efeito estufa. Uma consulta justa para esse tema deveria considerar a seguinte pergunta. Quando é que o Brasil vai poder parar de ampliar, né? Não vamos deixar de produzir petróleo hoje, mas quando nós vamos parar de ampliar a nossa exploração para áreas, inclusive, ambientalmente sensíveis. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirma que o objetivo da consulta é receber da sociedade civil sugestões sobre como a indústria de petróleo e gás natural pode melhor contribuir com a transição energética e quais políticas públicas podem promover uma transição energética justa, inclusiva e equilibrada. O mundo inteiro tem que caminhar para a descarbonização. E o Brasil quer apostar na carbonização, em ganhar dinheiro com produção de petróleo no meio da crise climática e com a perspectiva que nós temos que zerar, na verdade, a dependência de combustíveis fósseis no menor prazo possível. vai só forada que nós temos que ver